E olha, pra você que tá em casa e adora o mundo do cinema, nós temos teres, sim, eu acho que tava sempre faltando algo pra fortalecer a presença piauiense no audiovisual. É um setor que movimenta um grande número de espectadores, com produções aliadas ao streaming e potencializadas por esse mercado sempre ávido por novidades, né? E a gente trouxe ele pra saber mais informações desse projeto que valoriza o cinema e audiovisual. Meu querido e um dos produtores, Jorginho Medeiros, Boa tarde, você não para, né? Sempre inovando. Boa tarde, Mônica. Boa tarde, Antenners, né? Porque quem é telespectador da TV Antena 10 é um Antenners. Com certeza. E é um apaixonado pelo mundo do cinema. E o que a gente pode esperar desse novo projeto que valoriza o audiovisual no Piauí? Na realidade, Teresina sempre teve um olhar pro cinema. É porque começou com o Super 8, os cursos de Super 8, com o padre Carlos, lá do Dior Cezano. Depois a gente tem o Torquato Neto, depois a gente tem o doutor Antônio Noronha e outros que participaram. Dessa época mais atual da gente, a gente tem o Cícero Filho com o Mike Vida, que de produção terezinense, piauiense é um dos mais famosos. O idealizador do evento, que no caso é nosso querido amigo Rivanido Feitosa, ele além de jornalista e escritor, é um amado, ama cinema. E ele fez já curso de roteiro, já tem alguns documentários estrelados. E aí, em contrato com a Associação de Amigos da Arte aqui do Piauí, eles resolveram, nós juntamos para fazer essa Teresine, que é a Mostra de Cinema de Teresina, que vai ser agora em maio, de 7 a 12 de maio, lá no Sesc Cajuína, mas que hoje vai ter o lançamento da Mostra com a estreia do documentário O Sacro e o Profano, que foi gravado em Pedro II e que retrata um casal de artistas plásticos populares. Que são de Pedro II, inclusive. Que são de Pedro II. Então, esse documentário fala sobre esse casal, né, essa relação desse casal, e é o Sacro e o Profano, e por quê? Sacro e o Profano, eu não posso dizer, você tem que ir lá... Ele não pode dizer, fica o gostinho de quero mais, né, aí é só um spoiler, mas você vai até lá para conferir hoje, vamos falar do horário. Hoje às 19 horas, vai ser lá no Sesc Cajuína, na realidade não tem ingresso, você... Isso que eu ia perguntar, todo mundo que está convidado a passar por lá às 19 horas no Sesc Cajuína, né? Na realidade, o ingresso seria um quilo de alimento que vai para o Mesa Brasil, que é um projeto do Sesc, que está apoiando a Mostra de Cinema. Mais que justo, né? Mais que justo. Um quilo de alimento não é nada, para você ver um bom filme hoje que estreia. E na Mostra de Cinema, que vai acontecer, a gente vai ter, além das mostras de filmes, de curtas e longas, de produções, documentários de curta e longa, a gente também vai ter cursos para quem quer conhecer, saber mais sobre o cinema, de produção, de roteiro e de direção. Olha aí, vai ser muito bacana. Então, assim, quem quiser mais informações, Jorge, não precisa também, tipo, ah, eu não tenho como ir hoje, mas eu quero conferir na íntegra depois. Tem também informações em um Instagram que a gente pode tocar. Na realidade, você pode... Eduarda? Você pode ter todas as informações e participar dos cursos através do Instagram, arroba Teresine. Lá, você terá todas as respostas que você tiver, as inscrições dos cursos vão ser feitas lá. Os cursos que a gente vai ter, vai ser quem vai estar aqui, na realidade, para vocês saberem quem vai estar aqui e saber quais são os filmes que já estão selecionados, que já foram convidados, que na realidade, num primeiro momento, estão sendo convidados, que é o lançamento, é o primeiro ano, a gente não está tendo, assim, uma inscrição. Sim. Né? A inscrição só para os cursos. Isso. Os filmes que vão estar, os filmes serão os filmes que foram convidados, né? Ótimo. Então, está aí todas as informações. Tem algo mais para destacar? Tenho, na realidade, eu queria falar de quem vai estar aqui, na realidade, de quem vai estar e vai participar. É, porque, na verdade, vão ter outros, né? É, tem artistas que vão estar aqui presentes, diretores, roteiristas, documentaristas, inclusive a Simone Spaladori, que é uma atriz conhecida de todo mundo. Sim. Vai estar aqui, que vai lançar um livro, vai falar um pouco sobre direção, sobre o filme dela. Eu queria falar sobre os filmes que já estão... Desculpa, gente, é péssimo, porque é muita informação. É muita informação, é, né? E não dá para a gente saber tudo de uma vez. Mas, na realidade, é um prazer agora, nesse novo momento também, tendo essa oportunidade para o cinema. E aí, a gente vai ter, que já estão confirmados, curtas, fiel e esse, a gente vai ter Estalo, do diretor Monteiro Júnior, Boi Trans, do Rivanil e do Johnny Clay, Boa Noite, Boa Sorte e Tatu Fêmea, do Igor Medeiros e do Quaresma. Nosso tempo está acabando, mas a gente vai acompanhar, pode continuar que a gente vai ficar aí ao vivo pelo canal da gente no YouTube e também no nosso portal A10+. Vai lá, já no nosso canal, e ele vai continuar aqui falando para a gente. Continue. Ok, Beirite, é mais. É mais, até lá. E aí, a gente tem aí, quem mais? Aí tem os longas também, os longas que vão ter. A derrapada, que é do Rio de Janeiro, que vem a Ana Pacheco, que vai administrar um curso. O documentário do Belchior, cedido gentilmente pela Mostra de Tiradentes, que vai passar. E aí, a gente tem aí, ó.